Sabe o que eu acho? Segunda-feira, hoje, dia de começar a semana muito bem, mas assim, infelizmente pessoas querem levar as responsabilidades para as costas dos outros, querem jogar nas costas dos outros, ao invés de fazer o que tem que ser feito. Aquilo que vem para a sua mão é para você fazer, executar, tá? Mas aí é mais fácil você chutar o problema para cima do outro. Você não quer ter trabalho, você não quer levantar da cama, você não quer procurar alguma coisa para você fazer, alguma coisa para você vender, o Facebook está aí, você posta, divulga que você consegue vender. Gente, eu trabalho 24 horas, tá? Eu trabalho e dormindo, eu estou pensando, trabalhando com a cabeça, tá? Eu divulgo meus vídeos de manhã, de tarde, de noite. E quem me acha chata, é só desfazer amizade. É isso que eu penso, o importante é você executar os seus planos, fazer o que você quer. Se você tem alguma coisa para vender, posta, divulga de manhã, de tarde, de noite, tá? Você tem um bichinho para dar para adoção? De manhã, de tarde, de noite, compartilha. Não interessa o que os outros pensam de você, não importa o que você está fazendo para ajudar, entendeu? Tem muita gente que quer jogar a responsabilidade nas minhas costas. Não joga, não. Eu ensino como fazer, tá? Eu ensino o que eu faço. Eu publico de manhã, compartilho de tarde, compartilho de noite, e assim é com tudo. Com venda, com... Quer saber? Me procuram, porque sabem que eu gosto de bicho, para dizer, ah, eu quero doar meu animal. Olha, você para mim, tá? Está lá embaixo na minha concepção, porque não existe isso. Você mudou de casa, procura uma casa onde possa botar um animal, tá? Não vem com essa de dizer que não tem espaço, não existe. Eu moro aqui num quintal. Eu não tenho quintal. Eu moro numa casa pequena e tenho seis vira-latas adotados, tá? Os seis que não foram adotados, que ninguém quis, é o que estão comigo. Tá? Enfim. Então, eu sou dessas. Eu acho que você tem que fazer a sua parte. O que veio na sua mão é você que tem que fazer. A responsabilidade é sua. Não queira jogar nas costas dos outros, tá? Porque não funciona. Por isso que a sua vida não anda. Porque tudo você empurra para os outros fazerem. Faça você o que veio para você. Ah, está difícil. Levanta, faz alguma coisa. Vai vender alguma coisa. Não sei o que você vai fazer. Vai fazer docinho para vender, se você tem essa habilidade. Faz quentinha para vender, para se sustentar. Por que você tem que ter carteira assinada? Eu não tenho. Eu não tenho. Há mais de 30 anos que eu não sei o que é ter carteira assinada. Estou aí de pé. Sobrevivo, graças a Deus, muito bem. Tenho tudo o que eu preciso. Não queira ter mais do que você precisa. Para quê? Quando você morrer, você não vai levar nada. Eu, hein? Para com isso. Eu falo o que eu penso. Tá? É isso aí. Então vai à luta. Tem gente aí postando um monte de palhaçada, um monte de bobeira. E o que eu estou postando aqui é para te dizer que você pode, mas você tem que fazer. Tá? Jesus já fez por nós. Agora, ele não pode descer aqui e fazer o que você tem que fazer. É você que tem que fazer. Tá? Coragem. Levanta. Tá bom? Levanta. Força. Ânimo. Coragem. Tá? Tá?